Mãe, hoje eu descobri que eu cresci, é que de repente eu me vi, tão sozinho na estrada. Mãe, hoje eu precisei de você, eu não sabia o que fazer, me ver de mãos atada. Mãe, o que é que a gente faz, quando o sucesso não traz, a paz que a gente procura? Mãe, hoje aqui sozinho eu recei, aqui no meu cantinho eu chorei, e chorando fiz uma jura. Mãe, juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo, vou ficar mais perto.